E aí, beleza? Então, eu vou gravar aqui a primeira parte do meu vlog, do meu dia a dia inteiro, sabe aqui, cadê a gente? Então, a primeira parte é literalmente assim. Bom, a primeira parte é o seguinte, eu acordo nas minhas segundas férias. Eu vou fazer o quê? Eu vou dormir todo dia? Tá bom. Vocês pensam... Vocês pensam que eu vou acordar assim? Hoje tem aula, 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 eu vou fazer aula. Hoje tem aula, eu já tô até pronta. É, vocês pensam que deve ser assim, né? É, eu não acho que eu fiquei aqui. É, mas é assim. Eu vou escovar lá meu dente. É, é assim. É minha segunda-feira, quando tem aula. E vamos lá, eu vou escovar meu dente. Um coletivo de pasta. Sim. É assim. Especta- É, especta- Que que é? Especta- Bora! Escovar meus dentinhos. Dentes escovados com sucesso. Agora vai ter aula. Tchau, 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 tchau. É, essa foi a expectativa e vocês já viram a realidade. Então, sim. Agora, trocando de roupa. De roupa, expectativa, tá? Expectativa. Ai, hoje é dia de aula. Eu já até acordei com roupa, então eu não preciso me trocar. Eu tô muito animado. Muito animado. Muito animado. Muito animado. Realidade. Ai, recordei. Agora eu vou trocar aqui a minha roupa. É meio difícil aqui. Trocar a roupa. Ai. Ai. É assim. Trocar a minha roupa. Ai. Ai, 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 ai. Eu acho que tá tudo certinho pra errar. Eu não tô... Ai, 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 ai. Sim, meio doida, mas essa é a realidade. E bom, depois disso tudo tem a aula, né? Bom, vamos fazer a aula aqui, né? Bom, só vamos aqui desligar a câmera. Desligar o áudio. Pronto. Já tô pronto pra fazer a aula. Vou ficar aqui assistindo. A tia. Tá ativa. Tá ativa. Caraca, que crime! Meu áudio e meu... Não, minha câmera tá desligada. Professora, desculpa. Ai, cara, eu sou muito criminoso. Não podia ter feito isso. Ah, vou ser expulso da escola. Ah, eu preciso morrer. É, não vou comentar nada. E bom, chega a hora do recreio. Aquela hora que você come. É, você come. A realidade é assim. Vou levar o lanche aqui. Direitinho. Realidade. Nossa, tô fome. Vou... 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 Ah, come fone. Come mal, viu? Ah, tô com fome. Eu quero mais. Sim, essa é a realidade. Realidade. Bom, depois que a aula acaba... Expectativa. Ai, a aula acabou. Não tem mais aula. Não quero fazer mais nada. Eu vou dormir pra quando? Dá pra ter mais aula amanhã. Ah... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto